Boa tarde, Manaus e boa tarde, Brasil. Hoje é um dia muito especial. A Brasil Curso Solar e Rádio Sol está aqui instalando e finalizando um sistema solar de um ex-aluno. Ribeirão, parabéns. O que te levou a tu fazer um curso na Brasil Curso Solar e estágio na Rádio Sol? Tu pesquisou antes? Antes de vir para o nosso curso? Josias, boa tarde, Manaus. Boa tarde à equipe toda da Rádio Sol Brasil Curso Solar. Eu estou muito satisfeito aqui, primeiro, em ter procurado, ter pesquisado em Manaus e visto que o melhor curso foi exatamente esse que fiz. que te aplica seis em um, que é exatamente da Brasil Curso Solar. Fiz o curso, fiquei satisfeito, aprendi bastante e fiquei influenciado que estou instalando em minha residência esse painel para a minha economia, para a economia de minha família e recomendo a quem tiver esse interesse, esse propósito, que faça o mesmo. Estou feliz, estou satisfeito com a equipe da Brasil Curso Solar, com a instalação da minha residência. Muito obrigado Josias. Para finalizar, obrigado também. Para finalizar, estão espalhando o panfleto aí, que é o melhor curso. Não é gente, nós temos que mostrar. Não existe aventura no setor solar. Quem passa por cima fica com sala vazia. Vamos entregar o que é honesto. Traga teus alunos e mostra as tuas instalações. Não fica soltando banner aí, feito louco. Setor solar não tem espaço para madurismo ou atravessador. Aqui é um trabalho sério, isso aqui mata. Então, venha para o melhor curso. Não por ser melhor, por mostrar. Venha para a Rádio Sol e venha para o Brasil Curso Solar.